Bom pessoal, então eu estou fazendo esse vídeo aqui para passar para algumas pessoas qual é a minha opinião, qual é o meu ponto de vista em relação ao rolo de treino de bicicleta. O Wizz Scroll, esse modelo que eu tenho, é um modelo, parece que um dos primeiros que saiu. Vocês podem observar aí que ele tem umas marcas, porque ele não é novo. Esse que eu comprei, ele é usado. Então, até quando eu comprei do meu amigo, ele me disse que teria que trocar as polias. Vocês podem observar aí que tem a polia preta atrás, que eu não troquei, porque não precisava, que elas são originais e elas até estão boas. E aí eu troquei pelas novas, e aí eu comprei diretamente do Rio Grande do Sul, o vendedor ele mesmo produz, e ele me mandou aí dois pares, que vocês podem observar, elas são de uma cor até diferente. E eu aproveitei e comprei também a correia, que é uma correia nova. Essa correia que eu comprei, ela é apropriada para a Mountain Bike 26, aro 26. Se você for usar aro 29, ou se você for usar aquela bicicleta Speed, aí você tem que comprar uma correia diferente, o tamanho é diferente. Bem, então você vai pegar a sua bicicleta, nesse caso aqui que eu estou demonstrando, eu estou usando uma bicicleta aro 26 Mountain Bike, ok? E aí você vai se posicionar. Uma vez que você coloca a bicicleta, você observa que não tem como ela ir para frente ou para trás. E aí você se apoia numa parede, ou você se apoia em algum suporte que você tem do lado. Eu coloquei de um jeito que eu posso me apoiar num suporte que eu tenho ali de uma estação. Eu gosto de segurar nos freios da bicicleta, mas não precisa, ok? E aí você põe lá o pé no primeiro pedal. Eu tenho uma pedaleira, então segura numa, apoia, senta na bicicleta, põe o pé no outro pedal. A partir dali está pronta, é só começar a pedalar. Eu uso a marcha leve, mas se você quiser já começar uma marcha pesada. Começou, a bicicleta já ganhou uma certa velocidade suficiente para eu largar a mão lá do suporte. Pronto, do jeito que está ali, não tem mais mistério. E aí você vai mudando de marcha à medida que você quer ganhar ali um peso, uma resistência. Eu vou mudando ali, no caso eu coloquei a catraca na terceira, então já ganhou um peso. E agora eu vou mudar a coroa. Então você vai ver que eu vou começar a pedalar menos, mas a bicicleta vai andar mais, porque ela vai ficar mais pesada. E aí, ó, ali eu já mudei. E aí você vai começar a fazer o seu treino. Observa como que simula realmente o andar de uma bicicleta, porque você tem que equilibrar ali a parte do guidom para você ficar firme. Então você vê que a roda da frente ela dança, mas não tem perigo de cair se você tiver facilidade de andar com a bicicleta. Ok? Eu coloquei ali uma marcha mais pesada. Você pode observar que eu realmente estou pedalando, fazendo um certo esforço. E aí começa o treino. E aí eu vou fazer um teste com o freio. Eu vou pegar o freio de trás e freiar. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz da frente. Ó, freio e freio de trás. Ó, parou. Agora é da frente. Agora as duas. Ó, não tem como a bicicleta sair, não tem como cair. Então essa conversa de que, ah, é perigoso. Não é. Lógico, se você tem uma certa dificuldade de andar de um bicicleta igual no asfalto, é a mesma coisa. Ok? Para parar, você simplesmente desce da bicicleta. Para e desce. Sem mistério nenhum. E está aí. Está feito o meu treino. Eu devo ter pedalado ali uns dois minutos. Já deu para cansar. Então é isso, pessoal. Por fim, qual a minha opinião? Acabei de pedalar agora. Eu pedalo em média de 30 minutos, 40 minutos. Eu não tenho muito tempo de ficar saindo. Porque até eu chegar no local que eu quero pedalar, eu tenho que pedalar um tanto. E a minha cidade tem morro. Eu prefiro não pegar morro. Porque senão, na ida é beleza, descida. Mas na volta é subida. E aí me cansa, me desgasta. Segundo, o trânsito não beneficia muito. Infelizmente, nós temos ainda motoristas que não estão educados para respeitar um ciclista, para respeitar um motociclista. A minha cidade ainda não tem ciclovia. Então pior ainda. Com a ciclovia, dependendo da cidade, já é um pouco arriscado. Em um lugar igual aqui que não tem ciclovia, então eu prefiro fazer o meu treino ali. Eu faço no meu tempo, na hora que eu quero. Não tem como você cair para frente ou para trás. Então se alguém te diz assim, ah, se você frear você cai. Você viu no vídeo que eu freiei, com a roda da frente, com a roda de trás, com as duas rodas, não tem como cair. É uma questão de você se adaptar. Eu nunca tive problemas de andar de bicicleta. Consigo me equilibrar bem. Se você tem um problema, no que diz respeito assim, ah, não consigo me equilibrar bem. Uma parede ali do lado, você colocar o easy scroll, o rolo no caso, do lado da parede, acaba sendo bom, porque qualquer coisa você se apoia nela. Seja de um lado ou de outro. Eu coloquei e você vê que não tem parede nenhuma, porque eu tenho a minha estação, que eu posso me apoiar. Mesmo assim, eu nunca tive problemas. Eu uso pedaleira no pé, o que prende o pé. Então, quer dizer, se fosse para cair, eu cairia e não teria tempo de soltar, porque a minha pedaleira é antiga, não é aquela que você faz um cliquezinho e já tira o pé. Eu estou bastante satisfeito, eu estou atingindo o meu objetivo. Para falar a verdade, até superou a minha expectativa. Eu achei que fosse uma coisa chata. Ali já simula um pouco, porque vocês devem ter observado que você vai mexer no braço como se você estivesse realmente andando no asfalto. Então, simula o andamento ali no asfalto. Não é exatamente você andar no asfalto, mas dá para fazer sim um treino legal. Eu fiz um investimento ali de R$200,00, porque eu comprei usado. Aquele modelo, aquele modelo mais antigo. Você acha aí por uns R$250,00, R$280,00, aquele modelo ali, antigo, usado. O modelo novo, ele tem saído aí na média de R$400,00 aqui na minha cidade. R$500,00 você acha um. Eu não sou especialista em bicicleta, não sou um super ciclista. Eu sou aquele curioso que anda com certo cuidado. E eu acho que me atende bem. Se você que é ciclista e descode de algum ponto que eu coloquei, pode ficar à vontade e comentar aí, ou agradecer. Poxa, é isso mesmo, valeu. E não, está tudo errado, você fez tudo errado, o tênis errado. É como eu disse, a minha roupa ali é a roupa mesmo para suar, porque você sua muito. Eu suo muito. E aí é isso, gente. Muito obrigado aí pela visita, por estar vendo o vídeo. Espero ter ajudado algumas pessoas. E a gente está aí para responder qualquer comentário. Manda a pergunta aí que a gente responde, beleza? Um abraço.